Eu quero ter, eu quero pra valer, ter um coração Olá amiguinhos, tudo bem? Aqui é Belinha e eu vim conversar com você sobre o evangelho de hoje Hoje no evangelho amiguinho, alguns fariseus queriam fazer com que Jesus realizasse um sinal Para mostrar que ele realmente tinha poder Amiguinho, será que eles não perceberam que estavam diante do filho de Deus? Que é muito maior que Jonas, muito mais sábio que Salomão E não há nenhum maior ou melhor que ele Eles não sabiam amiguinhos, por isso não valorizaram a Jesus Mas nós devemos valorizar a Jesus, a Deus, independente de qualquer coisa amiguinho Porque o papai do céu, ele já nos deu tudo o que nós temos E nós não devemos pedir nada mais a ele Porque nós já temos a nossa mamãe, o nosso papai, a nossa casa Nós já temos a nossa vida E tudo isso é graças ao papai do céu Até amanhã amiguinho Tão bom Tão bom Como é Jesus que é em seu nome Tão bom 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 Tão bom